Menina, você tem um rio azul turquesa Que toca tua pele, tua beleza É como uma aurora boreal Faz tempo que te vejo com o rosto encharcado Esse rio não cessa nem um bocado E nunca te deixa respirar Você tem que fugir logo dessa rotina Achar uma planta pequenina Deixar esse rio ali plantado Ah, eu sei que a vida não é um conto de fadas Eu tenho uma floresta tropical Onde planto meu rio e as minhas mágoas Que a vida não é um conto de fadas Eu tenho uma floresta encantada Onde você pode descansar Pode repousar em minha casa Menina, cabeça nas nuvens, as estrelas Se apagam só pela natureza Fica brilhão no fundo do mar O meu dia é lindo só com o teu sorriso Não deixe em casa o que é preciso Teu maior tesouro é o teu olhar Você tem que fugir logo dessa rotina Achar uma planta pequenina Deixar esse rio ali plantado Ah, eu sei que a vida não é um conto de fadas Eu tenho uma floresta tropical Eu tenho uma floresta tropical Onde planto meu rio e as minhas mágoas Que a vida não é um conto de fadas Que a vida não é um conto de fadas Eu tenho uma floresta encantada Onde você pode descansar Pode repousar em minha casa Vem descansar em minha casa Tua força está, onde você chegar Vem descansar em minha casa Tua força está, onde você chegar Tua força está, onde você chegar